Olá, meus amores, bom dia! Vamos fazer a correção de língua portuguesa da fase 227 a 230. Peguem o mesmo língua portuguesa que você quis fazer a correção. Vamos sair. O que é que ele diz? Ele diz aqui, é acompanhado em duro, né? E depois de escrever as palavras, vai estar cada um texto, os lugares adequados, tá? Aqui o textinho, né? Ele vai falando o quê? A comida, corta bem. Você viu aqui até algumas palavras que já ele fala. O que é que ele quer aqui? O que é que ele quer que você faz? É, vocês vão tirar as palavras, né? As palavras deixam na cabeça do peixe e colocá-lo no caso da linguagem. O que é que ele tá mostrando aqui? Ele tá mostrando cada parte aqui, ó. Ó, o tendo, esquece aqui, essa parte aqui, ó. Mandíbula, que é o peixe, que é a dor. O tórex, que é essa parte aqui do corpo. Cabeça, né? Os olhos e as partes. E você está mostrando a parte do corpo da formiga, corta bem. E, por exemplo, o cérebro, os olhos da formiga ficam localizados na cabeça. A mandíbula desse cérebro é super forte e serve para tratar de mim, exportar folhas de carregada. A formiga e a cortadeira possuem duas antenas capazes de identificar cheios. Os olhos são captados pelas partes. Elas possuem seis partes e isso ajuda na hora de distribuir o peso da carne. A formiga leva objetos que pesam até 14 vezes mais do que ela. O tórex é dividido em três partes e tem músculos que permitem a movimentação das partes. Então, aqui, com o tórex, com o tórex, com o tórex, né? Então, ele diz assim. Vamos ver o que ele diz aí, amor. É, responda. Porque as formiga são consideradas recordistas em levantamento de peso. Porque elas conseguem carregar 14 vezes o peso delas. Então, elas são pequenininhas, mas elas conseguem carregar muito peso. Se você vê uma folha, às vezes elas correm carregar uma folha porque é pesada, quanto o peso do dela. Então, por isso que elas são consideradas recordistas em levantamento de peso. Porque elas conseguem carregar, ó, 14 vezes o peso dela. Ele diz aqui. A imagem que acompanha o artigo de divulgação científica ajuda a compreender o texto escrito? Sim, ó, sim. Pois se trata de uma imagem ampliada para a formiga em que é possível identificar a parte do corpo do inseto. Então, sim. Ajuda sim, ó. Sim. Pois se trata de uma imagem ampliada da formiga em que é possível identificar as partes do corpo do inseto. Né? Ele diz aqui. Suprime no artigo a função das mandíbulas e das mantêbulas. Então, você vai simular lá no texto. Você já deve ter visto formigas carregando folha para o formigueiro. Conte para os colegas, para que você... Não. Conte para os colegas. Para que você ache que servem essas folhas. Para que servem essas folhas. Você acha que servem para quê? Servem da alimentação. Né? Às vezes servem alimentar quem? As formigas... As formigas rainhas está lá dentro do formigueiro. Fazer o seu vestalho, né? Agora ele deixa servir para ver se o que você pensou se confirma. Vamos ver para que serve. Bom, você sabia que as folhas que as formigas carregam não são o seu alimento? Então, não é para que servem não. Percurso e triturar servem para a reprodução dos fungos. Né? Os fungos que se desenvolvem nas folhas, é a pressão da comida dela. Então, elas levam aquelas folhas, tritura, que esse tipo que nós chamamos de fungos, que é o que eles chamam de moço. A comida estava no moço, porque esse tipo de algodão, brancos, brancos e secos. Então, esses fungos, é que elas se alimentam. Não é da folha, sim. E sim dos fungos que criam as folhas. Registre para... Registre para quem servem as folhas que são levadas para o formigamento. Elas servem para a reprodução dos fungos, que servem de alimento para as formigas. Então, para quem servem as folhas? Elas servem para a reprodução dos fungos que servem de alimento. No Brasil, existe uma grande diversidade de animais e de plantas. Todos defendem os uns dos outros, mas cada um fazendo a sua parte. Para a reprodução dos fungos, como os colegas e professores, façam uma lista virtual de... Então, a visita me colocou o Museu Bioma do Brasil. Então, se vocês querem entrar, vem ali, ó. Vem aí, para visitar, para ver. E aí, eventualmente, vem na internet do Museu Bioma do Brasil. Disponível no site. Está aqui o endereço eletrônico, viu? Para vocês, entrarem aí, a grande diversidade de animais e plantas. Fazer saber se ele vem, eu coloco o site. Está aqui a roupa, né? Está aqui dizendo o site, ele é pronto. Acesse e veja. Ele diz aqui o desafio. Observe essa imagem, identifique o animal e segure o nome dele com a água a seguir. Depois, escreve o nome perto do animal correspondente. Aí, está aqui. Está aqui, ó. Aranha, brilho, brilho, formiga, forminha, pandeirinho, espanhinha. Não tem que ser igual ao nome dos animais, não vê? Ele está aí. Aqui, é porque está aqui embaixo dos animais. Está vendo? Formiga, abelha, brilho. Aranha, joaninha e borboleta. Por isso que ele está mandando vocês, porque as palavras estão antes, ó. Depois, você pega o nome e pega o animal correspondente. Aranha, aranha, brilho, brilho. Formiga, forminha, janelinha, joaninha. Telha, abelha, borboleta e chupeio. O quadro ao lado tem palavras que você vai precisar. É aqui para colocar aqui agora os desenhos. Os desenhos, está vendo? Está aqui. Formiga, outra palavra. Abelha, brilho, borboleta, joaninha e aranha. Ele diz aqui. Você conhece a cantiga que fala de uma formiguinha? Então, fui ao mercado. Comprar café, veio a formiguinha subindo o meu pé. Então, está aqui. Fui ao mercado comprar melão, veio a formiguinha subindo a minha mão. Fui ao mercado comprar gerenu, veio a formiguinha subindo o meu pô. Você sabe que Gerenu conhece outros nomes desses frutos? Você conhece o que é Gerenu? Conhece outros nomes para esse fruto? Gerenu, aqui para nós, Gerenu parece uma abóbora. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço, ele é da mesma família da abóbora. Aí ele diz aqui. Eu escrevi, pode falar com os que rima. Com café, olha a cantiga. Chulé, boné, chalé, melão, caminhão, camão, fogão, Gerenu, arco, no comum e Jesus. Então, essa palavra aqui é café, melão, Gerenu, foi tirado lá do texto. Então, vocês vão procurar. Hoje, vou colocar dessas aqui, olha. Aí, vocês podem escolher outras. Então, por quê? Essas aqui, vocês tiraram, essas aqui, para tirar do texto. Mas, aqui, você pode, por exemplo, café para bichuré, pode ser pé, não é? Então, vocês, olha. Melão, aqui está caminhão, pode ser o quê? Mamão, limão, não é? Chegum, olha. Arco, um, comum, Jesus. Aí, vocês vão procurar outras palavras. O que é que vocês vão fazer aqui agora? Você consegue escolher uma atividade para 231 a 234, entendeu? Tchau, até a próxima aula.